Fala galera do Fundão, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas e hoje a gente vai ver os substantivos, que é uma matéria que eu já dei muita aula aqui para vocês no canal, mas que vocês ainda têm muita dúvida. E muitos alunos falam, prof, eu não consigo de jeito nenhum aprender esse raio desse substantivo, então o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e através dessas imagens vocês vão conseguir identificar os substantivos, tá? Então, vou começar aqui, vou colocar uma outra... Ô Juju, para de falar, porque você está atrapalhando minha aula. Ai gente, eu não vou nem mais editar essas coisas não, porque toda hora eles ficam falando, sabe? Deixa eu trocar aqui a imagem. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, uma imagem que eu gosto muito, deixa eu ver. Ah, essa aqui. Essa daqui eu gosto bastante. Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui. O que que a gente tem? A gente tem um gatinho, né? E esse gatinho está brincando ali no meio da natureza. Aí você vai falar assim para mim, tá bom, prof, eu já entendi, mas o que que isso tem a ver com substantivos? Substantivos. Ó, eu já falei para vocês em aulas anteriores que todos os substantivos, né? Os substantivos, eles dão nomes para as coisas, tá? Então, substantivos dão nomes para as coisas. Então, nome é a mesma coisa que substantivo, ok? Então, como assim, prof, eu ainda não entendi. Ó, vou te dar um exemplo aqui, pegar aqui o azul. Qual que é o nome desse troço aqui, ó, que eu estou apontando para ele? Qual que é o nome disso? Ah, prof, pô, isso aí é fácil, isso daí é uma orelha. Orelha, sim ou não? Sim. Então, orelha é um substantivo, ok? Qual que é o nome desse troço aqui? Porque a gente não pode chamar isso de troço, né? Desse trem aqui, como a gente chama aqui em Minas. A gente não pode chamar esse trem de trem. Então, qual que é o nome desse negócio aqui? Ah, prof, isso aqui, opa, é uma pata. Ah, então, pata também é um substantivo. E esse cabelinho que o gato tem? Não chama cabelo, isso daí tem outro nome, né? O nome disso é pelo. Então, pelo também é um substantivo. E esse troço aqui, ó, esse negócio aqui, o que é isso aí? Ah, prof, esse aqui é o olho do gato, né? Ó, olho. Então, o olho também é um substantivo. Prof, isso aqui é a barriga. Nossa, toda hora vai aparecer esse trem, gente? Isso aqui, prof, é a barriga do gato. Então, a barriga é um substantivo. Prof, isso aqui, isso aqui, a gente chama de grama, né? Então, a grama também é um substantivo. Presta atenção, a cor, qual é a cor que está aqui? Bom, essa é a cor verde. Ok, então, verde também é um substantivo. Tudo isso que eu falei para vocês, então, são o quê? Substantivos. Então, o nome das coisas é a mesma coisa que substantivo, ok? Então, tudo que a gente tem ao nosso redor é um substantivo. Caneta é o nome disso aqui, é um substantivo. Óculos é o nome disso aqui, é um substantivo. Colar é o nome disso aqui, então, é um substantivo. Então, os substantivos são o nome das coisas, porque a gente não pode ficar falando assim, ah, pega aquele troço ali para mim, pega aquele trem ali, aquele negocinho ali para mim, a gente não pode. Tudo tem nome, né? Por exemplo, boca, nariz, olho, né? Tudo isso é substantivo. E qual que é o nome disso aqui, cabelo? Qual que é o nome disso aqui, unha? Então, tudo isso é o substantivo. Todos esses substantivos são substantivos comuns. Por que eles são substantivos comuns? Porque toda orelha vai chamar orelha. Todo mundo tem orelha, ou seja, é comum que todos os gatos têm orelha, é comum que todos os gatos têm apelo, é comum que toda cor verde seja verde, é comum que o... Percebam, olha só, o substantivo comum, as palavras são escritas com letras minúsculas, tá? Aqui eu coloquei maiúsculo, mas é porque foi sem querer, tá, gente? É porque é um jeito da gente escrever, eu acabei escrevendo maiúsculo. Ó, tá vendo? Tudo é com letra minúscula, porque são substantivos comuns, ok? Agora, vamos dar aqui mais um exemplo, vamos trocar aqui de imagem. Olha, agora, percebam, substantivo, vou escrever aqui de novo, tá? Então, substantivo, você já entendeu? Substantivo, você já entendeu que é o nome das coisas. Só que as coisas têm nome, mas as pessoas também têm nome. Os animais também têm nome. Então, vamos supor que este hamster aqui, fofinho, na foto, porque eu acho que eu não ia conseguir gostar muito dele se ele estivesse aqui agora. Vamos supor que esse hamster, o nome dele é hamster. Então, hamster é um substantivo comum, porque existem hamsters em todo o mundo. Então, hamster é um substantivo comum, beleza? Beleza, ok. Ou você também pode chamar de rato, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Rato, ele é um substantivo comum. Não é isso? É, prof. Rato é um substantivo comum, a gente já sacou isso daí. Beleza, então você sabe que rato é um substantivo comum, porque tem todo lugar, todo lugar existe um ratinho. Agora, vamos imaginar que esse rato, ele não é um rato comum. Ele é um rato especial, é um hamster especial, porque ele é o meu hamster. Então, não é qualquer hamster, não é qualquer rato, é o meu hamster. Neste caso, vou colocar o nome, tá? Lembra, substantivo é igual a nome, né? Vou colocar o nome nesse ratinho aqui. Eu vou chamar ele de... Bom, o meu cachorro chama Zequinha. Eu vou colocar o nome dele de Luizinho, tá? Então, esse aqui é o Luizinho. Perceba, o Luizinho, ele começa com letra maiúscula, olha só, porque é o nome do rato. Então, eu não tô chamando o Luizinho de qualquer rato, não é qualquer rato, é o Luizinho. Então, se o Luizinho começa com letra maiúscula, porque é o nome dele, então a gente tem um substantivo próprio, tá? Aqui é um substantivo próprio. Por quê? Porque não é todos os hamsters que chamam Luizinho, é só esse hamster aqui que chama Luizinho. Deu pra entender? Vamos, então, pra mais um caso aqui, pra vocês entenderem. Ó, então vamos de novo. O que é substantivo? O nome disso é céu. Céu é substantivo. Essa cor é azul. Azul é substantivo. O que mais? Aqui nós temos montanhas. Então, montanhas também é substantivo. Estou escrevendo tudo com letra minúscula, porque céu é céu em todo lugar. Azul é azul em todo lugar. Montanhas é montanhas em todo lugar. Agora, eu vou dar um nome pra esse lugar. Qual o nome que a gente pode dar pra esse lugar? Deixa eu pensar aqui. Um nome legal. Um nome pra esse lugar. Vamos chamar aqui de Natureba. Vamos fingir que este lugar se chama Natureba do Sul. Ó, Natureba do Sul. O nome do lugar é Natureba do Sul. É o nome do lugar. Portanto, isso daqui é um substantivo. Vamos ver quem sabe isso daí. Falei pra mim. Deixa eu escolher uma cor bonita. Não, azul não rola. Ó, Natureba do Sul é o nome desse lugar. É um substantivo comum ou é próprio, gente? É um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome do lugar. Tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vamos... Deixa eu pegar aqui outro background aqui pra ficar melhor. Vamos fazer o seguinte agora, então. Então, vamos definir direitinho. Deixa eu escolher aqui a minha lousa. Ó, vamos definir aqui direitinho, então. O que a gente aprendeu na aula de hoje pra você fixar, né? Pra você entender melhor. Então, olha só. Eu disse pra você que substantivos é igual ao nome das coisas. Esse nome pode ser nome de coisas, pode ser nome de pessoas, como também pode ser nome de lugares, tá? Quando a gente tem o nome das coisas, a gente tem um substantivo que a gente chama de substantivo comum. É o caso, por exemplo, de caneta, de brinco, de óculos. Então, a gente tem aqui, ó, um substantivo comum quando a gente tá se referindo ao nome das coisas. Quando a gente tem nome de pessoas, por exemplo, o meu é Gabriela, né? O meu nome começa, inclusive, com letra maiúscula, porque é nome de gente. Nesse caso, nós temos um substantivo próprio, porque é o meu nome, ok? Aqui, gente, a Juju tá cantando, a Juju hoje tá inspirada. Nomes de lugares, por exemplo, a minha cidade é Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Então, ó, Minas Gerais. Então, aqui a gente tem o nome próprio, que é o nome de lugar, tá? É o nome próprio. Por exemplo, o nome da sua escola, o nome da sua escola também é um nome próprio, né? No caso aqui da nossa escola, Oficina do Livro Didático, é um nome próprio. OLD é um nome próprio, né? É a sua escola online. Então, pessoal, deu pra entender direitinho o que que é isso aqui? Eu ainda tô, assim, treinando, né, minha letrinha. Vocês sabem que eu ainda tô treinando a minha letrinha aqui na lousa digital, né? Então, eu ainda tô, assim, meio treinando, tá? Deixa só eu colocar aqui de novo pra gente finalizar, colocar num bem bonitinho. Então, agora, o que que vocês vão fazer? Prestem atenção, vocês vão rever toda essa aula e vocês vão copiar aquilo que vocês acham mais importante. Então, percebam, eu fiz um resumão aqui pra vocês, tá? A gente fez um resumão do que que significa o substantivo. Então, o que que você vai fazer agora de dever de casa, hein? O que que você vai fazer? Você vai rever a aula, você vai copiar aquilo que você achou mais importante. E agora, você vai se inscrever no canal e você vai deixar o seu like, ok? Ó, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com aquele seu colega que tá meio mequetrefe nas aulas, né, que não tá entendendo nada. Então, compartilha porque, de repente, você não tem condições de ter uma aula particular, uma prof pra te acompanhar, mas você tem eu. E eu vou tá aqui todos os dias no canal. Todos os dias, a gente vai ter aulas, correções de livros didáticos e também games, tá? Então, na parte da manhã, vocês vão ter aula comigo. Na parte da tarde, vocês vão ter os games com o Luquinha, com a Juju e com o Bê. E na parte da noite, eu volto pra gente fazer correções de livros didáticos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.